Ricardo, meu pai era tão leal a você. Não o suficiente a ponto de dar cabo do irmão e eu estou farto de sentimentalismo barato à minha volta. Mas ele tinha marca. Acha mesmo que eu me importo de verdade? Com quem tem a marca? Depois de marcados, se morrerem pra mim não faz a menor diferença. Eu já conquistei as suas almas e arruinei as suas vidas. O que foi? Com medo de mim? Eu só queria ver a tua reação. Não vai me dizer que me acha um tirano terrível. Ou pior ainda que concorda com seu tio Uri que eu sou filho do diabo em pessoa. Não. Eu te amo, Ricardo. Eu te amo. Mas você não entende. Você não imagina o quanto eu amo você. Dove. Eu faria qualquer coisa por você. É mesmo? Eu daria a minha vida. Ótimo. Fazer isso. O que é isso? Dê a sua vida por mim. Se mate agora na minha frente. Vamos. Mostra o quanto me ama. Eu sabia. Era só mais uma de suas bravatas. Esse seu discurso clichê e vazio. Eu tô falando sério, Ricardo. Grave a espada no ventre. E rasgue. Desta forma. É o que eles chamam de Araquiri. Vamos. Estou esperando. Eu não tenho o dia todo, Bela. Não é como você vai até o fim, covarde. Se não fizer, eu mesmo darei cabo da sua existência insignificante. Continue. Tudo bem. Eu vou te dar uma dica. Você até que me surpreende. Deus no inferno. 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 Deus no inferno.